A Bíblia diz que a Nova Jerusalém desce do céu. Desce do céu. E a Bíblia diz que no meio da Nova Jerusalém tem uma árvore, a árvore da vida. E as folhas da árvore da vida é para a cura das nações. Se a igreja está com o corpo glorificado, que nações são essas? Que nações são essas mesmo? Obviamente que a cura não é para a gente, porque a gente já vai estar com o corpo glorificado que não fica mais doente. A cura é para os povos ainda. Ainda vai ter gente morrendo no milênio, ainda vai ter gente precisando de cura. E nós estaremos aqui governando. Governando. O diabo vai estar preso. Imagina que maravilha que vai ser a Terra. Vai haver uma restauração completa. Vai ser mil anos de restauração do planeta. E a Bíblia diz que a Terra vai ser como o Éden. Vai ser como o Jardim do Éden. E ninguém vai fazer mal ao outro. As nações não vão guerrear mais, porque toda a Terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Aí eu pergunto, quem é que vai dar esse conhecimento para as nações? Quem vai dar esse conhecimento para as nações? A Bíblia diz, de Sião sairá a lei que há de reger as nações. De Sião, Jesus vai estar sentado no trono. Mas quem é que vai receber das mãos de Jesus essa lei e vai levar ela para proclamar nas nações? São os seus reis e sacerdotes. Seremos nós, meus queridos. E é para isso que eu estou trabalhando. Você acha que eu estou aqui essa hora, ensinando a palavra com zelo, com temor, com afinco, sentindo dor nas costas, porque eu ainda não tenho uma cadeira especial para poder sentar aqui mais confortável. Por que você acha, meu irmão? Porque eu quero reinar com ele. Eu quero ensinar tão bem nessa vida. Quero me dedicar tanto ao ensino nessa vida, que quando chegar na próxima, Jesus fala para mim, Danilo, você ensinou tão bem. Agora eu vou te colocar para ensinar as nações. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vejo Jesus virando para muitas mães. Talvez você fale, poxa, mas eu não sou um mestre. Eu não sou um apóstolo. Eu só sou uma dona de casa. Estou aqui cuidando dos meus filhos. Mas eu declaro que você vai cuidar tão bem dos seus filhos, que Jesus vai virar para você e vai falar assim, olha, sabe aquelas criancinhas lá da África, que estavam tanto tempo passando fome, minha filha. Agora eu estou te dando todas essas crianças aí para você cuidar. Vai lá agora e multiplica pão para essas crianças, minha filha. A recompensa não é pelo tipo de ministério que você tem, se você é um grande pregador ou se você é uma dona de casa. A recompensa é pela sua fidelidade ao que ele te confiou. Se ele te confiou só nessas crianças para você tomar conta, querido, faça dessas crianças o seu ministério, o seu chamado. E morra por essas crianças. Dê sua vida por essas crianças. Seja pastor, seja pastor, seja pastoro dessas crianças. E faça isso de tal forma que quando Jesus voltar, Jesus diga, serva boa e fiel, serva o bom e fiel. Lembre-se que Noé salvou só a família dele. Esse foi o sucesso ministerial de Noé. Salvou a esposa, salvou os filhos e as noras. Amém? Vocês perceberam que entrou um espírito profético aqui nessa live hoje, né? Vocês perceberam que não é um estudo, né? Aquele estudo, né? Aquele estudozinho metódico. É por isso que eu botei o nome desse estudo, desse curso de preparação escatológica. Não curso de escatologia. É de preparação escatológica. E quem vai te preparar é o Espírito Santo, meu. Ele sabe o que você precisa ouvir aqui essa noite. Então, eu sinto que algumas mães estavam precisando ouvir o que eu acabei de falar aqui agora. Porque talvez você pense assim, poxa, então no reino eu não vou fazer nada, não vai ter recompensa nenhuma, não vou ter posição nenhuma, porque ele não me deu um grande ministério, eu sou só uma mãe, eu sou só uma dona de casa. Você que pensa. Vai ter muitas mães no reino com patente muito maior do que grandes pregadores. Porque tem muitos pregadores aí que estão fazendo um péssimo trabalho como pregadores. E tem muitas mães que estão fazendo um ótimo trabalho como mães. Jesus vai recompensar a fidelidade e não o tamanho de ministério. Mesmo porque tem tanto pregador ensinando tanta coisa errada que é arriscado chegar no milênio e vai varrer rua no milênio, porque enganou muito mais gente do que ensinou. O que seria, né, desse mundo sem as mães? Já pensou se não tivesse uma Maria para ter sido a mãe de Jesus? Se não tivesse uma Isabel para ter sido mãe de um João Batista? Se não tivesse uma Ana para ter sido mãe de um Samuel? Querido, o ministério de mãe é um dos ministérios mais importantes que existe. Todo grande ministro teve uma mãe para parir ele, para amamentar ele, para cuidar dele. Vocês sabem como é difícil cuidar de uma criança? Amém, querido? Então, não vamos menosprezar nenhum ministério. Cada parte do meu corpo é importante. Meu dedo mindinho é importante. Tem hora que eu estou com uma coceira no ouvido que não adianta o polegar, o dedão. Tem que ser o mindinho. Tem lugar que só o mindinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, seja fiel ao que o Senhor te confiou. Você perceba que não foi eu que tinha cinco talentos que negligenciou, não foi eu que tinha dois, foi eu que tinha um. Porque, às vezes, a gente acha que o que Deus nos deu para fazer não tem valor, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Estou aqui dentro da minha casa, ninguém está vendo eu lavar essa louça, ninguém está vendo eu cuidar do meu marido, ninguém está vendo eu cuidar dos meus filhos. A pessoa mais importante está vendo. A única pessoa que importa, na verdade, está vendo. Que é justamente aquela que vai te recompensar. Seu Senhor, aquele que te confiou esse serviço, Ele está vendo. E Ele valoriza muito o que você está fazendo. Então, faça para Ele. Faça para Ele. Seja lá o que for que você está fazendo. Não enterre. Não, mas é só um talento. Esse talento é muito importante para Jesus. E Ele confiou esse talento para você. Seja um filho, uma filha, seja uma esposa, um marido, uma família, uma casa, seja um negócio. Talvez o que Deus te deu foi um negócio para você administrar e através daquele negócio várias pessoas, várias famílias serem abençoadas. A obra de Deus ser abençoada através da sua prosperidade. São muitas as coisas que Deus, que o Senhor Jesus pode nos confiar. Talvez o Senhor te confiou o seu patrão. Talvez é por isso que você está nesse emprego. Porque Deus te confiou a vida do seu patrão, da sua patroa. E aí você está aí reclamando. Em vez de estar intercedendo por essa pessoa, gerando essa alma. Amém? Por isso que a Bíblia diz, o que tiver a mão para fazer, faça na medida das suas forças. Porque se está na tua mão, foi Jesus que colocou, meu querido. Glória a Deus. E no milênio, o nível de autoridade é baseado no nível de obediência e fidelidade ao que Deus te chamou para fazer. E seja lá o que for, é muito importante. Talvez você não vai ganhar um milhão de almas. mas talvez o filho que você está criando, a filha que você está criando vai ganhar um milhão de almas. Ou talvez o filho que você está criando vai pastorear uma igreja e na igreja que seu filho vai pastorear, um jovem vai ser pastoreado por ele e aquele jovem vai ganhar um milhão de almas. você nunca sabe que tipo ficar uma bola de neve, né? Você nunca sabe o que o seu serviço vai gerar. Então, tem a história de uma moça que estava no avivamento da rua Azusa e foi profetizado para ela que ela ia ganhar um milhão de almas. Ela foi para a Coreia evangelizar, evangelizou a vida inteira. Sabe quantas almas essa mulher ganhou? uma alma só, uma única alma na Coreia do Sul, perdão. Mas sabe quem era essa alma? Pong Yong-chô. Sabe quem é Pong Yong-chô? Pong Yong-chô foi quem fundou a maior igreja do mundo com mais de um milhão de membros. Pergunto, ela ganhou ou não ganhou um milhão de almas? Então, cuide bem dos seus filhos. Às vezes, você vai ganhar uma alma. Às vezes, você vai visitar hospitais. Não sei o que Deus te chamou para fazer. Por isso, você tem que orar em línguas, irmão. Vai orar em línguas, porque quem ora em línguas ora o plano de Deus para a sua vida. Por isso, que oração em línguas tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo aqui. Porque se você vai ser recompensado no reino de Deus pelo desempenhar do seu chamado agora, então, querido, você deve desesperadamente buscar o seu chamado e você recebeu essa linguagem sobrenatural através da qual você muito facilmente entrará no seu chamado. Por exemplo, eu não imaginava, não imaginava mesmo que esse ano, esse mês, nessa data, eu estaria pregando, ensinando o número de pessoas que eu estou ensinando. não passava pela minha cabeça. Eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas não sabia que ia acontecer agora. De repente, numa segunda-feira, eu abro meu YouTube estúdio e eu vejo uma movimentação maior do que o normal. Eu abro meu YouTube estúdio e vejo ali um vídeo viralizando. e vejo mil inscritos entrando por dia e em menos de três meses de quase dois mil inscritos, agora eu tenho já, estamos indo para quarenta mil inscritos e não vai parar. Teremos um canal de um milhão de inscritos. E aí, depois que passado um milhão, aí a gente começa a profetizar dois, três milhões, porque as pessoas precisam orar em línguas, as pessoas precisam entrar no seu chamado, as pessoas precisam vencer a carne, entrar numa vida no Espírito, andar no Espírito, porque Jesus está vindo. e as coisas precisam ser feitas, você precisa cumprir o seu chamado logo para que você tenha o seu lugar de importância no reino de Cristo. Amém? Quem está sendo abençoado aí diz amém, meu querido. Vocês querem que eu... amor perfeito amor que cura amor que preenche eu não quero um outro amor eu só quero o seu amor Senhor o seu amor 甥 ou amém vamos carregas por amém SpaceX